Throw, 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 throw it up, start twerking like Miley Twerking like Miley Opa, bom, fala aí galera, beleza? Zé Victor aqui na área de novo trazendo mais um vídeo gameplay comentado pra vocês e novamente aqui nele no The Witcher 3 Wild Hunt pra passar uma dica muito, muito bacana pra vocês que precisa de dinheiro no The Witcher, precisa, sei lá, quer vender alguma coisa mas sempre quando você vai vender, você vê que o preço tá lá embaixo, tá ligado? Então essa dica aqui é pra você Lembrando que eu vou deixar o link na descrição de um método de conseguir dinheiro bem rápido e fica a dica aí pra você, o link do vídeo vai estar na descrição e dá pra você fazer aquele método vendendo pra esse cara aqui porque olha que muito interessante Bom, antes de mais nada, pra quem tá jogando The Witcher sabe que quando você for vender alguma coisa a coisa, né, tipo a tal coisa não vai valer nada como por exemplo aqui, ó, vamos abrir o nosso inventário só pra demonstrar um exemplo aí, ó sei lá, vamos vir aqui sei lá, vamos pegar o couro de lobo que é algo bem fácil de conseguir repare ali, ó, que está aparecendo aí, né, 48 e se eu fosse vender o preço que ele vale seria no caso 432, né, no total que eu tenho eu iria conseguir 432 mas, isso daqui é só um exemplo, né, mas se eu for vender pra qualquer mercador de qualquer lugar do mapa repare, ó, vamos vir nesse cara aqui pra vocês verem quanto que ele vai dar, ó vamos aqui, vamos nessa, não sei o que, bababá beleza, vamos tentar vender aqui e vamos ver quanto que ele vai comprar o nosso couro de lobo repare que esse couro de lobo, ele vai comprar aqui, ó, perdão, aí, ó, couro de lobo repare que ele vai comprar os 9 por 81 moeda tipo, é bem pouco, né, se você for ver os 400 repare ali que ele vai comprar por 81 moeda se a gente for querer vender, olha só, ó, vai dar aí 81 moeda o couro de lobo e se a gente for vender só uma, ele iria, tipo, né, pagar apenas 9 mas agora não sabemos se é bug, não sabemos se colocaram de propósito mas, olha esse outro mercador aqui na frente pelo que eu saiba, é apenas ele que consegue, que você consegue vender a tal mercadoria pelo preço original dela olha isso que muito foda o couro de lobo, que é algo bem simples de conseguir, vocês sabem aí o mesmo couro de lobo a gente vai conseguir vender por 432, mano um couro só, ele consegue comprar por 48 o que o outro lá era 9, tá ligado? e aqui a gente consegue vender ela por 432 vamos até vender aqui, né, porque, pô, qual é? já até quebramos o cara da loja aí ele ficou com 68 moeda, mas isso daí é o de menos só a gente ficar vendendo, comprando as coisas aí que é de boa e, bom, galera, eu acho que isso aí não tem muito mais o que eu mostrar então minha dica é o seguinte consiga bastante couro de vaca couro de porco também vale muito e vem aqui e vende apenas com esse comerciante que vai dar uma boa grana vocês viram aí, né vocês repararam que no mesmo mercador esse carinha aqui tava comprando por um preço ridiculamente barato e aquele ali vai pagar bem mais não sei se é bug não sei se já está aí de propósito mas vamos aproveitar, né, galera mas enfim bom, com esse pôr do sol lindo aqui no The Witcher vou ficando por aqui muito obrigado a todo mundo que assistiu like, favorito caso você gostou e não se esqueça de se inscrever aqui no canal pra não perder nem o vídeo futuro são vários vídeos todos os dias se você quer falar comigo links para Twitter e Facebook estão na descrição também beleza? então é isso aí vou ficando por aqui valeu aquele abraço tchau 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 tchau